A TV Jornal garante liderança absoluta na transmissão do jogo da final da Copa do Nordeste. Na última quarta-feira, dia 3 de maio, foi noite de festa e alegria e comemoração para o Ceará, que venceu o Sport na Ilha do Retiro e que foi tricampeão da Copa do Nordeste de 2023. O segundo jogo da final, com transmissão exclusiva das afiliadas do SBT no Nordeste, tendo como emissora principal a TV Jornal, afiliada da emissora em Pernambuco, se manteve na liderança absoluta com ampla vantagem. A partida contou com a narração de Haroldo Costa e comentários de Antônio Gabriel e Nadine Bastos, que veio especialmente lá do SBT de São Paulo para comentar os jogos da Copa do Nordeste, da final da Copa do Nordeste. Segundo os números do Cantibop Media, divulgados pelo jornalista Fábio Nóbrega, a transmissão da Copa do Nordeste rendeu 30,5 pontos de média e 38,9 de pico para a TV Jornal. No mesmo horário, o afiliado da Globo em Pernambuco ficou com 8,7 e a TV Guararapes, afiliada da Record TV no Estado, ficou com 4,1. No minuto do pico, entre as 23 e 19 da noite, a Globo em Pernambuco marcava apenas 2,5 pontos e a Guararapes marcava 2,4 pontos. Lembrando que cada ponto de audiência em Recife equivalente a 13.287, audiência por domicílio e 36.445 audiência por indivíduo, segundo o Cantibop Media em 2003. Os dados são preliminares e podem sofrer pequenas alterações no consolidado. Então está essa informação lá do nosso site, parabéns aí todo o time de esportes do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, parabéns aí, fez uma grande cobertura aí da Copa do Nordeste. E parabéns também para as afiliadas do SBT aqui no Nordeste, todas as emissoras da fila do SBT pela ampla cobertura aí da Copa do Nordeste. Essa informação está lá no nosso site e também nas nossas redes sociais, vai lá, está tudo certinho e completo para você.